Bem-vindos sejam todos a mais uma ministração do Evangelho do Cristo Ressuscitado. O tema da nossa mensagem é o amor de Deus sem trocas. Este é um assunto bastante interessante e que vai mexer com câmbios interiores. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos comentar. Romanos capítulo 5, versículo 6, eu vou ler até o versículo 9. Porque Cristo, disse Paulo a igreja de Roma, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo de número 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Pode até ser. 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda bonzinhos. Sendo nós o quê? Disse Paulo a igreja de Roma, não nós do lado de cá. Sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Olha, quantas palavras para mexer com a teologia apresentada até hoje. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível. Porque eu reconheço que acima de ti só existe uma coisa. É a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nós, como súditos reais, coroamos esta manhã. Nesta manhã, com um assunto delicado, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, pelo YouTube, digam amém. Todo amor entre um homem e uma mulher não é verdadeiro. É falso. É amor da carne. É o amor Eros. O amor de um homem para uma mulher é condicional. Eu te amo até que... Não para sempre. Eu te amo até que tu me traias. Eu te amo até que não me batas. Não é um amor incondicional. É um amor condicionado. A mesma pessoa que ele diz, eu te amo hoje, é a mesma pessoa que está lá, diante do juiz, brigando, querendo destruir tudo. A mesma pessoa que um homem diz, eu te amo, tu és a minha vida, é a mesma pessoa que vai ser traída na cama com o outro. Este amor humano, o amor Eros, é um amor falso, é um amor carnal, não é duradouro, não é sincero. Ele é limitado por condições e situações. O amor único e amor verdadeiro, é o amor de Deus. Deus te ama de forma incondicional. E lá vai outra palavra que choca. Faça o que você quiser. Deus vai continuar te amando. O quê? Nunca ouvi isto. Porque é a verdade. Podem fazer o que vocês quiserem. Deus vai continuar amando vocês. Vai disciplinar. Vai corrigir. Se continuar no erro, Ele vai te açoitar. Mas deixar de te amar, nunca. Porque isso não é o amor humano. O amor humano é que é assim, eu amo meu marido. Meu marido me traiu. Acabou o amor. É ou não é? É. Quantas vezes você já errou com Deus? Quantas? Quantas? Ele deixou de te amar? Nunca. Errou ontem? Pode errar hoje? Errou um mês? Deus continua te amando. E tenho dito. Eu tenho consciência. Porque eu posso fazer o que quiser. Que Deus não deixe de amar. Eu não quero ser um filho em disciplina. Prefiro ser um filho abençoado. Porque se eu errar, Ele vai me disciplinar. Então, eu prefiro o quê? Esmurrar o meu corpo. Reduzi-lo à escravidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Não é porque eu sei que Deus me ama, que eu vou trocar os pés pela mão. Está vendo que este... Meu amado, preste atenção. O motivo maior de eu não errar porque Deus me ama, é porque eu sei que como Ele não vai abrir mão de mim, Ele vai viver me espancando. Eu não quero viver apanhando. É verdade. Um abençoado me disse, Geraldo, você sabia que você pode fazer o que quiser, que Deus não te deixe de te amar? Eu disse, é mesmo, né? Mas você sabia também que o que você fizer, você vai colher? E que porque Deus não desiste de você, Ele vai te moer todinho. Porque quando você sabe que é alguém que você fez algo, Ele bateu em você e te abandonou, você apanhou uma vez só. Mas e Deus que não abre mão de mim? Vai me bater hoje, 2010, 2020, 2021? Vou chegar no final da minha vida, todo lanhado. O que que foi? Como Deus não pode deixar de me amar e viver a vida toda batendo, que eu vivi errando? É verdade. E é isso que eu vejo alguns irmãos, coitados, todo lanhado. O que que foi isso aí? Não dormi direito. Não dormiu direito? Você brincou, foi com Deus. Você sabe que Deus te ama? Abençoados, nós vamos entrar numa série de mensagens sobre o amor de Deus. E o sistema religioso odeia falar sobre o amor de Deus. É verdade. Porque o sistema religioso apresenta um Deus carrasco, mal. Um Deus do toma lá, dá cá. O Deus da religião é assim. Você vale quanto pesa. Fez a campanha, Deus abençoou. Perdeu a campanha, perdeu a benção. Não, 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 não. Me ajude aí, me ajude. Não ficar como mentiroso, me ajude. É verdade ou não é? É verdade. É um Deus à base de trocas. Do toma lá, dá cá, dá barganha. Você só é abençoado se você fizer. Então Deus não é bom. A sua relação com Deus é uma relação à base de trocas. De dá e leva. Vale quanto pesa. E quando você mostra um Deus que te ama sem trocas. Meu amado, Deus te ama porque Ele quis te amar. Vamos reler? Vamos reler? Vamos reler. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Sete. Sete. Dificilmente, alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Oito. Mas Deus, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então disse Paulo aos seus ouvintes, que eram pecadores antes da cruz, passaram pela cruz e foram justificados. Quando Cristo morreu por vocês, vocês não eram bons. Vocês sequer não eram dizimistas. Vocês não eram batizados nas águas. Vocês não eram nem crentes. Vocês não frequentavam igreja nenhuma. E Ele já tinha amado vocês. Porque a concepção da igreja é o seguinte. Deus me ama porque agora eu entrei para uma igreja e procuro fazer tudo certinho. Aí Deus me ama. Aí eu saí da igreja, Deus me odeia. É um amor condicional. Então, o amor de Deus seria um amor igual o amor do homem. Mas ali está dizendo que Cristo, Deus prova o seu. Eu não precisava provar. Ele disse, eu vou provar para vocês que eu amo vocês. Vou morrer por vocês? Quando vocês ainda são pecadores. Porque depois que morrer vocês sendo bons, o que vocês vão dizer? Claro, né Deus? Eu fiz tudo certinho aí, tu me amas. Hã? Ele disse, não. Deus prova o seu amor. Então, a religião não gosta desse Deus apresentado aqui. Porque o Deus da religião é um Deus mau. Um Deus carrasco. Um Deus que precisa do seu dinheiro. Um Deus que você precisa estar na igreja 24 horas por dia. Alô, deixa eu estampar logo as verdades de Cristo logo que eu estou coisado. Você não precisa estar na igreja para Deus te amar. O que você precisa é crer que Ele te ama. E ponto final. E o amor se manifesta na tua vida. Não, vamos bater palmas, sim, claro. A religião não suporta o amor de Deus. Porque o amor liberta. O amor lança fora o medo. Quando você sabe que você é amado por Deus. Independente de qualquer coisa, isso te traz paz e segurança. É verdade. A religião não suporta isso. Porque a religião se alimenta do ódio. De um Deus mau. Um Deus déspota. Eles não gostam de uma mensagem do amor de Deus. Porque o amor de Deus protege o eleito. Como o amor de uma mãe protege o seu filho. Os homens não experimentaram esta sensação. Mas quem é mãe aqui entende perfeitamente o que eu vou falar. O filho pode ser o pior. Um bêbado, um alcoólatra. Ele pode ser o que for. A esperança da mãe em ver o seu filho transformado e liberto não acaba nunca. O único amor paralelo ao Deus. Muito longe, mas paralelo, é o amor de uma mãe. Você abriria a mão do seu filho, ainda que ele fosse um alcoólatra? Você abriria a mão do seu filho, ainda que ele fosse um viciado em drogas? Quebrasse tudo na sua casa? Vendesse tudo? Você não choraria aos pés do pai para transformar este filho? Se vocês serem humanos, seres humanos, têm esse sentimento pelo filho de vocês. Tu imagina aqueles que escolheu vocês perdiante da fundação do mundo. E que se rendeu naquele madeiro para salvar e libertar e proteger e cuidar a cada um de vocês. Filiação não pode ser desfeita. Paternidade não pode ser desfeita. A de Deus também não. Ele ama vocês com um amor incondicional. Façam o que quiser. Deus ama vocês, mas se preparem. Porque Deus ama, mas disciplina, corrige e açoita a todos quanto ele tem por filho. E esse é o amor paralelo. O amor de uma mãe. O pai é mais duro. É mais rígido. Mas a mãe sofre, calada. Compre o barulho. O filho quer dinheiro. O pai, a mãe tem sempre guardado. Pega do pai e dá para o filho e diz, não conta ao seu pai. Não é assim que uma mãe faz. O pai quer açoitar, quer bater. A mãe quer proteger e quer cuidar. Isaías 49, versículo 13. Cantai, ó céus. Alegra-te, ó terra, e vós montes. Rompei em cânticos. Porque o Senhor consolou o seu povo. E dos seus afritos se compadece. 14. Mas se eu diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu, Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe e um único amor paralelo, vier a esquecer do filho. Deus está dizendo, pela boca do profeta, naquela época. Eu não me esqueço de vocês. E ele diz, no versículo de número 16. Eis, que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Dizendo ao povo de Israel. Deus não para um só momento de pensar em você. O amor de Deus é incondicional. Deus não te ama pelo que você fez. Ou por aquilo que você faz. Deus te ama. Porque Ele quis te amar. Foi uma decisão dEle. Ele te escolheu. Desde antes da fundação do mundo. Como é que agora, nesse time da história, Ele pode te lançar fora? Porque alguns não deram, diz a pregação evangélica. Cuidado, Deus vai soltar a mão, hein? Cuidado, Deus vai disciplinar você. Porque você não toca mais, hein? Quantas vezes eu ouvi isso? Ó, está enterrando os seus dons? Deus vai pedir contra os seus dons, hein? Quantas vezes eu ouvi isso? Se Deus me ama. Meu filho está aqui. Eu amei este menino do momento em que ele abriu os olhos dele. Eu vou amá-lo até eu fechar os meus. Não importa os seus erros. Ele é o meu filho. Não importa o que ele faça. Ele é o meu filho. Ele participa da minha natureza. Eu vou ao ano de dois mil e oitenta através do meu filho. Eu serei lembrado pelo meu filho. Pela aparência. Pela genealogia. Pela cor. Pelo sorriso. Daqui a sessenta anos eu serei lembrado e vão dizer, ele é filho do Geraldo. Como que por um erro praticado pelo Miguel, eu vou dizer, eu não te amo mais. Posso não gostar das atitudes dele. Mas o amor que eu tenho pelo meu filho está enraizado. É genético. Se eu que sou mal tenho este sentimento, como que pode Deus ter outro sentimento a você, que é filho dele, escolhido por ele? Não existe outro sentimento. Romanos capítulo nove, versículo de número treze. Disse Paulo, a igreja, como está escrito. Eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vocês conhecem a história? Já pregamos sobre isto aqui. Este era o primogênito. Mas segundo a pregação da graça de Deus, era filho da perdição, era rejeitado. Este aqui, este aqui era o enganador. Este não tinha direito à bênção. Este deveria ser servo deste. Mas Deus amou este. Manipulou. Enganou. Traiu. Mas Deus amava ele. A cobertura de Deus estava sobre a vida do que era errado, não do que era certinho. E por quê? Porque Deus quis. Deus quis amar você. Olha quantas coisas você já passou. Conta a sua história. Quantas pessoas não acreditaram que você ia chegar onde você chegou. Quantas situações vividas. Quantas situações vividas. Quantas coisas que você teve que se submeter para criar os seus filhos. Quantas coisas. Quantas vergonhas. Quantas desilusões. Quantos fracassos. E quanto foi forte em todas. Porque Deus era contigo. O amor de Deus cobria a sua vida. Amém. Mas a religião não entende isso. A religião acha o seguinte. Você fez tudo certinho. Você é de Deus. Você fez tudo errado. Está desviado. Vai para o inferno. A história aqui diz outra coisa. Eu acho que é o versículo. 12 Miguel. Volta para mim. Eu vou ver o que está escrito no 12. Coloca o 10. Vou ler o 10 até o outro. Aí, aí, aí. Ou 11, 11, 11. E ainda. Presta atenção. Não eram gêmeos nascidos. Não tinham praticado o bem nem o mal. Não eram nascidos. Eles não tinham praticado nem o bem nem o mal. Não era crente. Não cantava balabachúria. Não era nada. Diz que para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras. Mas por aquele que chama. Diz que eles não haviam nascido ainda. Ninguém sabia o nome. E Deus já havia dito. Eu vou amar aquele. E vou morrecer daquele. Não. Mas aquele lá. Aquele lá vai dar dízimo. Pode até dar. Não recebo. É. Mas aquele ali não vai dar. Aquele lá. Eu amo. Não precisa dar. O que é meu é dele. Amados. Ouça o que eu vou falar com vocês. Que vivem o evangelho da graça. O amor de Deus. E a provisão do pai. Está. Na sua vida. Haja o que houver. Deus é com vocês. E disse Paulo no versículo de número 12. Já fora dito a ela. Eles nem tinham nascido. Aliás. Eu acho que ela não sabia nem que era gêmeos. Já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Ué. Mas então aqui está contrariando a lei. Do protocolo natural. Então. A frase que nós lemos. 13. Como está escrito. Eu amei Jacó. Porém. Me aborreci de Exaú. Deus amou você. Não importa. É. Mas eu não faço nada direito. Vai quebrar a cara. Mas perder o amor do pai. Não perde. O amor de Deus. É para sempre. É irrevogável. É incondicional. Ah. E hoje. Quando você diz assim. Eu amo a Deus. Foi porque ele te amou primeiro. Tá. Não é por você ter dado nada. Abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Com convicção que os pastores não gostam. Deus não precisa de nada seu para te amar. Nada. A minha mulher sim. A minha mulher precisa fazer alguma coisa. Para que eu me alegre com ela. Para que eu ame mais. Deus não. Deus não precisa de absolutamente nada de vocês. Para que ele ame vocês. Você leu. Ele morreu por vocês. Quando vocês ainda nem existiam. Aqui. Eles nem tinham nascido. Deus disse. Eu vou amar. É. Talvez Gabriel disse. Ele vai enganar o irmão. Deus disse. É por causa disso que eu quero. Eu quero. Para que depois não se glorie diante de mim. Dizer. Tu me amas Deus. Porque eu sempre fui bom com você. Isso é o estilo humano. Não é? É desse jeito. Deus disse. Não. Eu quero o quebrado. Eu quero o arrebentado. Eu quero o Pedro. Tempestuoso. Colérico. Uma vez. Lá em Jerusalém. Quase cometeu uma chacina. Cortou a orelha de um soldado. Todo mundo. Tipada para tudo quanto é lado. Tomou banho nu. Negou. Ele disse. Eu te amo Pedro. Com as tuas dúvidas. Com as tuas incertezas. Deus ama você. Do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. A religião quer mudar você. Quer mudar o teu temperamento. Quer mudar a tua forma de vestir. Quando Deus te amou. Quando Ele te buscou. Ele sabia até onde você ia cair. E Ele te quis assim mesmo. Da maneira que você é. Aí a religião entra. Tenta te mudar. E muda tudo. Muda o casamento. Relacionamento com o filho. Relacionamento com você mesmo. Alguns aqui. O relacionamento com eles mesmos. Se tornaram insuportáveis. Foram pessoas amargas. Frias. Cruéis. Nunca se acharam dentro da religião. Porque achou que para agradar a Deus. Tinha que mudar. Quando na verdade. Deus te ama. Da maneira que você é. Desse jeitinho aí mesmo. Sem tirar e nem pôr. A não ser que Ele mude. Oh glória. É desse jeito. Primeira de João 4,19. Ele diz isso. É 4,19? 4,13? Eu acho que é 19. Mas vamos ler aí. Nisso. Versículo 19. 19. Nós amamos. Porque Ele. Nos amou primeiro. Ninguém. A religião é o processo contrário. Primeiro você faz tudo certo. Aí Deus te ama. Quantas pessoas ligam para mim e dizem assim. Eu acho que Deus não me ama não, Geraldo. É, por quê? Pô cara, eu não falo em línguas. Dodíssimo não fico rico. Faço campanha, não vejo resultado. Eu acho que Deus não me ama. Não, pelo contrário. Deus te ama. Está mostrando que o processo não é esse. O processo é acreditar que a graça dEle te basta. Você está pegando o que Ele te deu para o teu aprazimento, levando para a igreja, querendo conquistar algo que Ele já conquistou para você. Você não vê resultado e está perguntando se Deus te ama. Deus te ama. Te mostrando que o caminho não é esse. Nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Deus não te ama hoje e te odeia amanhã. E fica de mal de noite e discute a relação no outro dia. Não é assim. Porque o que dá a entender é que Deus me ama hoje. Aí eu quebrei um copo. Aí Deus não me ama mais amanhã. Aí por um acaso eu namorei aquela menina, não estou mais com ela e namoro com aquela. Aí Deus já não me ama mais. A gente vai pensando que as nossas práticas invalida o amor de Deus. Na verdade, as nossas práticas geram disciplina para a nossa vida. Mas invalidar o amor de Deus, meu irmão, não tem como. Quando Deus ama alguém, Ele já viu toda a trajetória da vida dEle. Davi disse, todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nem um deles havia ainda. Quando Deus te escolheu, e esse processo não começou quando você entrou para a igreja. Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Quando Deus te escolheu, Ele escaneou toda a sua vida. Ele viu tudo. Viu com quem você ia casar. Deus sabe até a hora que você vai morrer. O dia e a hora. Estão todos contados. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabe aonde você vai cair. O que você vai aprender com esta queda. Deus sabe aonde você vai levantar. Vai mostrar para você quem você deve confiar. Em quem você não devia confiar. Nada nessa trajetória pegará Deus de surpresa. E todas as trajetórias da sua vida. Deus mostrará que da palma da mão dEle, ninguém pode te arrebatar. Você está inseparável. Nem morte, nem altura, nem os anjos. Nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha de palavra. Mas quando sair daqui, eu vou pegar a nega Catarina Eunice e vou agarrar logo no focinho dela. Garra. Se não for de Deus, vai vir disciplina, hein. Se não for de Deus, domingo que vem, quando tu voltar aqui, vai estar todo lanhado. Eu vou perguntar para você o que foi. Quero ver você ter coragem de falar que garrou no beijo de Catarina Eunice. Garra. Catarina Eunice. Quem é essa mulher, meu amado? Não é de ser nada de Deus, não. Você é o capeta, hein. Filha de quem? Saravá. Meu amado, vou repetir. Deus não te ama hoje e te odeia amanhã. Fica de mal na quarta e discute a relação na quinta. Deus te ama eternamente, para sempre. E porque ama, e porque ama, como ele não abre mão de você, se vacilar, meu irmão, vai viver apanhando. Papai, ah, meu irmão, e papai não erra pancada, meu irmão? Ui, quando ele bate, ele sabe por que está batendo e vai, ele, você lembra de Jacó? Pum, Jacó. Trilha. Trilha. Trilha, né? Quando ele bate, ele bate, ele bate doído. Ah, e só bate nos filhos, tá? Vou te mostrar daqui a pouco. O amor de Deus, sobre a tua vida, é para sempre. Jeremias 31, versículo de número 3. De longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor passageiro, eu te amei. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Deus não ama hoje, briga amanhã, discute a relação e volta se você agradar a Ele. Isso é o amor entre um homem e uma mulher. Eu brigo com a minha mulher, a velha fica com o bico deste mundo. Vai dormir sozinho, vai dormir com o Noah. Eu não vou dormir com o Noah, engraçado, cachorro cheio de pulga, eu vou dormir com o Noah. Vamos fazer as paz, é hoje. Vamos fazer as paz, nós somos crentes, vaso. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Com amor eterno. E nesse processo aqui, Deus viu tudo. Ele vai cair aqui, mas o justo não fica prostrado. Eu vou levantar. No que eu levantar, eu... Vacila não, que tu é meu filho, hein. Bora para casa. Coisa, 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 coisa. A religião odeia isso. Porque a religião é vingativa, a religião é má. A religião quer que o crente, quando ele erra, Deus solta a mão nele e manda ele para o inferno. Solta a mão nele, Jeová! A religião gosta de tripudiar. Quantas pessoas não estão em comunhão com os irmãos? Não é com Deus. Ninguém pode deixar de ter comunhão com Deus. Quantas pessoas não estão em comunhão com Deus? Porque foram taxados de desviados e ouviram da boca do pastor e da missionária sargentona dizendo que Deus ia soltar a mão sobre eles. Ah, e quando volta, eles vêm com a relação de meses, de dízimos atrasados. Aconteceu com você? Vem com a relação, o irmão voltou? Voltei. Ó, nós marcamos aqui quando o irmão saiu e a gente sabia que o irmão ia voltar. O irmão saiu em janeiro de 97. Tem que pagar esses dízimos aqui tudinho. É, auxílio emergencial pastoral. Uh! Uh! Abençoados, filiação não se perde. Paternidade também não. Se você for rebelde, se der lugar à sua carne, o pai te disciplinará. Mas deixar de ser filho é impossível. O meu filho, Miguel, não pode deixar de ser meu filho segundo a lei desta terra. Há um cartório de pessoas naturais que atestam para os devidos fins e efeitos que Miguel Cobé Moraes é filho de Geraldo da Silva Moraes. Independente das atitudes dele. Enquanto eu e ele estiver vivo nesta terra, há um documento nesta terra garantindo a filiação e a paternidade. No céu, está registrado em letras de sangue que o pai te adotou na carne como filho e é teu pai no espírito para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez de Deus, de Deus para sempre. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não pode ser invalidada. É, mas em 1937, ele te ama com amor eterno. É, mas no carnaval, eu namorei Catarina e Eunice. Quem é essa mulher, meu amado? Será que é ela, meu amado? Pode ter namorado Catarina e Eunice, você pode ter pintado e bordado, meu amado. Ele te ama com amor eterno. Com certeza, foi disciplinado por causa desses falsos amores. Mas abrir mão de você, ele não pode. Escolhido uma vez, escolhido para sempre. Filho uma vez, filho para sempre. Você recebe assim? Hebreus capítulo 12, versículo, muito amor. Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 9. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Viu? Faça o que você quiser. Mas se prepare para os açoites. Aí você escolhe. Você quer viver um filho açoitado? Ou quer viver um filho abençoado? Tinha um aqui que entrava aqui e cantava, para a direita, para a esquerda, na minha frente. Descobriu que o pai amava. Entrou aqui, aí já não ia mais para a direita. Vinha só para a esquerda. Eu estou daqui. Falei, papai está batendo. 15 dias depois, ele não ia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele só vinha para a frente. Eu disse, hum... Duas semanas depois, quando ele entrou ali. Metaforicamente. Mas eu via ele todo lanhado. Foi botar o pezinho fora. Um pouquinho, sabe? Porque só o amor para algumas pessoas não basta. É preciso de vez em quando ele experimentar, para ver se o pai bate mesmo. E o pai, pum... E destrói a família, perde o emprego. Aí amante não quer. Amante quer, quando eles estão usando o perfume da Cachimibuque. Aí eles malham um pouquinho, aí começa... Aí usa... Jequiti. Aí a mulher que sofreu com o homem, que construiu, que passou noites com o filho doente, já não serve mais. Porque descobriu o amor do pai. Eu posso fazer o que quiser. Eu já estou salvo. Eu já sou de Deus mesmo. Tchutchuca. Vem aqui com o seu tigrão. Vem. Vem. Vem, tigrão, que eu vou te pegar no colo e vou te dar muita atenção. Vem. Aí o pai, ó... Pum! O tchutchuco perde o emprego. O tchutchuco, ó... Sai daqui com o seu tigrão. Você está maluco? Você está maluco? O amor me basta. Eu quero viver um filho, um herdeiro amado, mas sem ser disciplinado pelo pai. Diz aqui, Paulo, que o Senhor corrija quem ama. Você sabe quem Deus ama? Os que estão aqui nesta manhã e quem recebe o amor de Deus. Diga amém. 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 Depois ele diz no versículo de número 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos, e se entenda filhos, de que todos se têm tornado participantes, logo são espastados. São filhos do outro e não filhos. Versículo de número 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual. E, então, viveremos dez, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua... Agora, para para pensar. Você imagina que alguém que participa da santidade de Deus vai viver sem a provisão do pai? Não, meu irmão. Eu sou filho de Deus. Está escrito aqui, eu creio, que eu participo da santidade, da natureza divina dele. Deus não pode me abandonar. Eu e o pai somos um. Participamos da mesma santidade. A santidade que Deus tem, eu tenho. Assim como a minha provisão está sobre a vida do meu filho, o que tem na minha geladeira é do meu filho. O conforto que tem na minha casa é do meu filho. O meu veículo é do meu filho. O meu filho participa da minha provisão. Assim como eu, filho de Deus, participo da sua santidade. A provisão de Deus está na minha vida. A proteção de Deus está na minha vida. Nesta terra, como filho de Deus, nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Recebe, diga, glória a Deus. E o escritor dos hebreus diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tende. Porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca. Jamais. Te abandonarei. Gente. Cara, mas isso arrancou o medo que eu tinha de ser abandonado. Alô, abençoado. Deus não desampara o justo. Alô, abençoado. Deus não abandona os filhos. Nunca. Nunca quer dizer até quando. Nunca. Que palavra, hein? Em dias difíceis. Em dias de ameaça. O sistema colocou tanto medo. Mas como eu tinha medo de ser abandonado por Deus, meu irmão. Eu não tinha dinheiro. Não tinha profissão. Congregava no local que aquele era engenheiro. Aquele era advogado. Pobre lá não tinha local. As cadeiras da frente eram tudo reservadas para os grandes empresários. Eu precisava de Deus. Lá dizia que era o único lugar que pregava a verdade. Ninguém prestava atenção em mim. Ninguém quer o semi-analfabeto como seu amigo. Quando todas as pessoas vivem num amor de hipocrisia. É verdade. E só tinha valor quem fazia alguma coisa. Os maiores dizimistas eram que eram abençoados. Porque segundo a religião, abençoado é quem tem bom carro. Abençoado é quem tem carro a boa. Se você não tem nada, você entra naquela música do escravo do joque e joga o caxangá que tira, põe e deixa o só guerreiro entrar. Isso é a religião. E o evangelho revelado a Paulo chegou a nossas vidas dizendo Seja a sua vida sem avareza. Você se contente com aquilo que você tem. Porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. E eu recebi esta palavra. E Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5 tem uma expressão de João que eu quero pegar um gancho. João escreveu a sete igrejas da Ásia e deu um versículo para eles. Eu quero aproveitar esse gancho do nunca, jamais. Apocalipse 3, 5. Olha aí, o vencedor será assim Vestido de vestiduras brancas Uma veste espiritual, claro E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida E de modo nenhum De quantos modos Deus pode apagar o seu nome do livro da vida? Aqui diz que de modo nenhum Não, nós vamos Mas essa manhã nós vamos arrumar um modo Deixa eu ver aí Cortar o cabelo da irmã Ih, apaga Senhor, oi A irmã cortou o cabelo aqui Cortou o cabelo? Anjo Miguel Apaga o nome dela do livro da vida Não, ali diz que de modo nenhum De modo nenhum Significa o quê? De modo nenhum Deixa eu falar em Aramaico Nem sei Sei lá Não tem como Não tem como Ele disse O vencedor será assim Vestido de vestiduras brancas E de modo nenhum Apagarei o seu nome do livro da vida Ponto e vírgula Pelo contrário Não, não, não Diga O nome diante de meu pai E diante dos seus anjos Pelo contrário Agora olha a frase lá em cima O vencedor será assim Quem é o vencedor aqui? Diga amém Amém E quem é mais do que vencedor Diga amapai Amapai Separa o vencedor, meu irmão Agora quem é mais do que vencedor Imagina O de modo nenhum Que chega a sua vida Descanse em Deus Ele te ama Amém Ihhh Então domingo que vem Eu não estou aqui Oba Ia ter rosquinha com chocolate Vou comer a tua parte Tá, pode? Pode Abençoado Não faz diferença Se você vier domingo Vai ocupar mais uma cadeira Eu vou te abraçar Vamos nos alegrar Vamos tomar café junto Se não vier domingo Com certeza Esse espaço será ocupado por outro Mas o amor de Deus Não aumenta nem diminui A dosagem Já foi dividida entre nós Deus nos ama igual Deus não ama mais a mim Porque eu venho Não ama menos você Porque você não vem O amor de Deus É sobre todos É para todos E vem só dele Não pode ser aumentado Nem diminuído Não existe ninguém aqui Melhor do que ninguém Estamos todos nivelados O amor do Pai É único Para todos E eu digo Glória a Deus E eu quero terminar Com o Lucas O Jamocotó Tá aí Cadê o nosso O nosso Lorde Dinamarquês Tá ali O Jamocotó Na casa dele Meu amado O Jamocotó Cearense Da Gota Serena Amanhã eu tô um tocinho Meu irmão Eu quero terminar Eu quero terminar com Lucas capítulo de número 15 Versículo de número 11 Livro histórico da lei Continuou Certo homem tinha dois filhos Versículo de número 12 O mais moço deles disse ao pai Pai Dá-me a parte dos bens que me cabe E ele O pai Me repartiu os averes Dois filhos E um deles diz Eu quero parte da minha herança O pai quebra o protocolo Herança Só pode ser dada Depois da morte do pai Herança Dada em vida É maldição E o filho diz Eu quero a parte da minha herança Eu quero viver a minha vida O mais moço Eu quero fazer o que eu quiser Eu sou dono de mim Igual o Miguel Eu já sou homem Eu já me mando Coroa O senhor fica na tua aí Negão Eu quero a parte Que me cabe na minha herança E o pai Ama Vai, tá bom Vai embora Versículo de número 13 Passado não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo que era seu Partiu para uma terra distante E lá Dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Então ele sai da cobertura do pai E vai experimentar aquilo Que ele acreditava Que como o pai o amava Ele podia ir viver Segundo o seu bel prazer E eu acredito que ele virou O Bob Esponja do bar Bebia todas Pagava para todo mundo Eu não sei Para quem Deus está me usando Como dizem os nossos irmãos Quando sai da provisão do pai O pai abençoa O pai prospera Quando ele descobre Que o amor do pai não sai Ele volta para o bar Ele vira o Bob Esponja Ele paga para aquele Ele paga para aquele Ele já dança um forró Ele já se alegra Ele já compra frango assado E tira, tira a gosto E diz tudo comigo mesmo A própria é minha Bota a última saideira Aconteceu comigo Só que lá Ele descobre A infelicidade De que Deus Como não deixa de amar Aonde ele for A disciplina do pai vai buscar E ele vai em busca de uma aventura Se aventura nas suas paixões carnais Gasta tudo o que o pai Colocou como provisão na vida dele E lá Aonde ele está O amor do pai Em forma de disciplina Vai buscar esse filho Porque o pai busca Os antigos diziam Quem não vem por amor Vem pela dor É que na verdade Quem é filho A disciplina do pai vai atrás O eleito Vem pela disciplina Diz então Que lá ele dissipou Todos os seus bens Vivendo dissolutamente Versículo 14 E depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país Uma grande fome Veja A fome foi aonde ele estava Não foi uma fome na terra Foi uma fome onde ele estava Sobreveio aquele país Uma grande fome E ele Começou a passar necessidade Herdeiro de Deus Parábola ali é sobre Deus E os seus dois filhos Herdeiro do trono Fazendeiro Com empregados Com boi Com cabra Com herança Com tudo aos seus pés Descobriu o amor Esse é o problema De alguns em graça Na lei Era ali Aplicado Servia por obrigação Quando descobre o amor Ele quer virar o Bob Esponja Ele quer ser o cara Ele quer gastar a provisão do pai Mas depois dessa mensagem Você sabe Que porque Deus te ama Ele não abrirá mão de você Se for necessário Ele te quebra todo Para te mostrar Que paternidade Filiação Não pode ser desfeita Por nenhuma circunstância Vivida Ou praticada Por você nesta terra A decisão é sua Ou você vive Um filho Abençoado Um herdeiro Abençoado Ou será um filho Em disciplina Mas abrir mão de você Deus não abre Tu és dele E diz o versículo De número 15 Então Ele foi E se agregou A um cidadão Daquela terra E este o mandou Para os seus campos Aguardar porcos A pior profissão Entre os judeus Os porcos Eram considerados Imundos Por causa dos sacrifícios De Antioquo Lá em Jerusalém Quando invadiu o templo Depois ele diz No versículo 16 Ali Desejava-se Fartar-se Das alfarrobas Que os porcos Comiam Mas ninguém Lhe dava nada Alfarrobas De porcos Um herdeiro Um príncipe Celestial Querendo Se alimentar De alfarrobas De porcos Mas como o mundo Secular Não o reconhece Porque o seu reino É sobre a provisão Do pai Fora dessa provisão Do pai Não tem reconhecimento De que ninguém Dava nada E diz o versículo De número 17 Então Caindo em si Ele disse Quantos Trabalhadores De meu pai Tem pão Com fartura E eu aqui Morro de fome E no versículo De número 18 Levantar-me-ei E irei ter Com o meu pai E lhe direi Pai Pequei contra o céu E diante de ti 19 Já não sou digno De ser chamado Teu filho Trata-me como Um dos teus Trabalhadores Até que ele Reconhece Se humilha Tinha direito A ser filho Mas a concepção Religiosa Acha o quê? Se eu voltar Deus não vai me tratar Como filho Eu vou ficar No banco da disciplina Não é assim que era Pô cara Eu tenho que voltar Para a igreja O pastor diz Tu vai voltar Mas não vai ser mais A mesma coisa As pessoas precisam saber Que aqui tem ordem E tem decência O irmão vai voltar Mas não vai tocar mais não O irmão vai soltar Lá no último banco Eu não sei se vocês conhecem Era um banco Que eles botavam lá Chamado Banco da Disse Você já ouviu falar Nesse banco É o banco da disciplina Você tinha que ficar Sentado lá Para todo mundo Que entrasse aqui Saber Que você estava voltando E estava sendo disciplinado Pelo pastor Que a disciplina de Deus É outra coisa É aqui na mente do homem Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um Dos teus trabalhadores Versículo de número 20 E levantando-se Foi para o seu pai Cara me dá vontade Muito de chorar Sabia Porque se foi o meu retrato Eu nunca pensei Ser amado por Deus Sempre me mostraram Como o verme de Jacó Eu vivia sem esperança Gente Como que eu poderia Conseguir alguma coisa Numa igreja Que dizia Que para pregar Tinha que ser Tinha que ter estudo Tinha que ter o perfil Da igreja Como que um negro Semi-analfabeto Tinha alguma chance Com Deus Carrasco Mal Que me apresentaram Na igreja Eu tentava voltar Não conseguia E quando eu dizia Para alguém Eu vou para a igreja Amanhã Vou fazer uma visita Meu irmão dizia É, vai logo Porque Jesus está voltando Eu não encontrava Uma brecha Nesse coração grandioso Do que a palavra Dizia Que Deus é Eu vivia Às espreitas A qualquer momento Deus ia soltar a mão Eu cheguei a pensar Até que Deus Não iria me aceitar mais E o relato Deste homem É o relato De muitas pessoas Que estão aqui Que estão pela internet E de muitos outros Que vão ouvir Esta mensagem E vão descobrir Que o pai Esteja onde você estiver Está com o coração Delatado Porque ele não abre mão De você Meu irmão E levantando-se Foi para o seu pai Diz que vinha ele Ainda longe Quando o seu pai O avistou E compadecido dele Correndo O abraçou E beijou Gastou tudo Envergonhou Envergonhou O pai Envergonhou A família O comentário Era esse O filho Do homem Mais rico Da cidade Está no bairro Ali Gastando tudo Com as prostitutas No bar Acabou Envergonhou Mas o pai Mas o pai Estava Com os olhos Na janela Da eternidade Dizendo Ele vai voltar E quando ele voltar Eu vou amar E vou beijar E vou dar o melhor Que eu tenho Não importa o que os outros falem Ele é o meu filho Paternidade registrada Escrita com letra de sangue Ninguém pode invalidar isto Porque quando eu amo um filho Eu amo com amor eterno Volte Mas não volte Para a casa do pai Alô Ouça o que eu vou lhe dizer Você que me ouve nesta manhã Volte Mas não volte Para a casa do pai Volte Como casa do pai Volte Mas não volte Para a casa do pai Volte Como casa do pai Ele sempre esteve aí Aonde você está Ainda num calabouço Num calabouço Ainda num tremendal de lama Alguns que me ouvem Estão aprisionados Nas suas emoções Dentro dos seus quartos Invalidados Feridos Magoados Pela religião Ouça O que o Espírito de Cristo Fala nos meus lábios Volte hoje Não para a casa do pai Não para a casa do pai Volte como casa do pai E usufrua Do amor Que nunca saiu Da sua vida Pode ter se manifestado Como disciplina Porque Deus disciplina A quem ama Mas ele quer agora Manifestar O melhor dele Na tua vida E quando A visão que eu tenho É que o pai estava assim Ele vai voltar Ele é minha morada Ele vive por mim E eu nele É uma comunhão Ele vai sentir falta Ele precisa ouvir A minha voz Pela manhã Ele precisa ouvir O canto dos pássaros Ele precisa ouvir A revoada Ele precisa ouvir O balançar das palmeiras Ele precisa ver A manifestação Porque tudo isso é Deus O ar puro Que se respira O canto dos pássaros O amor O sorriso A alegria Tudo isso é Deus Em nossa volta Que muitas das vezes Não prestamos A mínima atenção Mas ali tem uma mensagem Do pai Nos mostrando Que nós somos Herdeiros Dessa graça divina Diz o versículo De número 21 E o filho lhe disse Pai Cara que relação gostosa Quando você volta Para a igreja Todo mundo te olhando Você senta aqui A pessoa levanta E senta ali Porque você foi para o mundo E o filho lhe disse Pai Eu peguei contra o céu E diante de ti Eu já não sou digno De ser chamado teu filho 22 O pai porém Disse aos seus servos Bota ele no último banco Deixa ele sem tocar Deixa ele sem tocar na igreja Tira o cargo dele O pai disse aos seus servos Trazei depressa Melhor roupa Vesti Pão de um anel no dedo E sandália nos pés 23 Trazei também E matai o novilho cevado Comamos E regozijemos 24 24 24 Porque este meu filho Estava morto e reviveu Estava perdido E foi achado E começaram A se alegrar Esta é a mensagem de Deus Para a sua vida Não importa o que você faça Deus te ama Para onde você for Se for em rebeldia A disciplina do pai Vai atrás E quando tu voltar O amor te cobrirá A sua vida Ele não vai dizer Você fez isso Fez aquilo Você gastou Saiu com prostituta Ele não vai dizer nada disso Basta o mal causado Por você Basta a tua colheita A hora que você descobrir Que o amor de Deus Está na tua vida Você volta E quando você volta São essas as expressões Porque este meu filho Estava morto e reviveu Estava perdido E foi achado E começaram então Se alegrar Deus não abre mão de você Eu termino com João capítulo 8 Versículo de número 35 Olha aí o que diz Esta palavra O escravo Não fica sempre na casa O filho sim Para sempre Quem é filho aqui Diga glória a Deus Glória a Deus Uma vez filho Filho para sempre Uma vez amado por Deus Amado para sempre O escravo Ele não fica Chega uma hora Que aquele proprietário Compra ele Leva para outro lugar Leva para outra fazenda Agora o filho Este sim Fica para sempre Receba o amor de Deus Receba o cuidado do pai Receba a provisão E receba a proteção Porque este É o melhor dia De nossas vidas Vamos ficar de pé Vamos dar um lindo Um lindo abraço O Senhor O Senhor O Senhor É o melhor dia O Senhor É o melhor dia